O 4º Batalhão de Varza Grande, Polícia Militar, tem feito um trabalho extensivo no centro da cidade. Várias reclamações de moradores que teve seu hidrômetro roubado e aí tem que gastar uma nota para comprar outro. Olha só, isso aqui é furto em residência. Também aqui, ó, fiação cortada. Olha só aqui. Mais um botchão de gás aqui roubado aqui. Vítimas são idosos lá do bairro Figueirinha, facas. E olha só, escritórios, lojas, comércios, casas, várias casas, várias reclamações. A população não aguenta mais. E na noite desta quarta-feira, a Polícia Militar aí, o Sargento Marcondes, o Presidente Góes, o Sargento Pouso aí, toda a equipe, fizeram um verdadeiro limpa. Olha só aqui, ó. Eu acho que pagava o seu salário. Você trabalha? Sim, é, senhor. Não quer mostrar o rosto? Aqui o terceiro, que também, que tá de frente, esse aqui. Quando viu a equipe da Polícia Militar, ele tava com uma porção de droga, engoliu. Você engoliu a droga quando a polícia chegou? Não engoliu a droga nenhuma, senhor. E a tornozela desligada? A tornozela se carregou porque ele tava usando drogas, senhor. Você, e qual que a sua parte passou nos roubos aí? Meu senhor não participa em nada, não. Eu tava apenas usando a minha droga lá, porque eu pulo de carro, sabe? Eu tenho prova. E qual que a sua parte passou, senhor? Rapaz, é o seguinte, eu tô acidentado, nem cigarro eu tô fumando, eu ia passando, na hora eu ia subir pra comer um lance lá em cima no centro. Aí abordaram no meio desses rapazes, eu não conheço nenhum desses caras, não. Você tem passagem? Tem, já. Quantas? Hã? Tem três passagens, tudo paga já. Foram reconhecidos por filmagem em escritórios, além de estabelecimentos comerciais na área central, além de uma grande quantidade de hidrômetro que eles vêm furtando. E hoje encontramos, após um furto, logo em sequência, a qual eles subtraíram alguns pertences dos pedreiros e dois botijões de gás de uma residência na área central. A chance foi dada, três deles estão tornozelados. A gente precisa, o cidadão precisa, de que, para que o problema seja solucionado, que eles permaneçam presos. A polícia militar tá fazendo o trabalho dela. A operação ostensividade, saturação e preservação foi lançada pra atender o cidadão de bem, que teve o seu hidrômetro furtado, seu bujão de gás furtado, seu fio de cobre furtado. A polícia militar ouviu. Agora precisa que a justiça faça a sua parte também e mantenha esses cidadãos, infratores da lei, presos. E você pode também ligar para o 190 da sua cidade e aí passar informações para a polícia militar que toda a sua identidade será mantida em sigilo. O 190 diz que lá, denuncie, quando você vê aí as pessoas na rua perambulando, não são vizinhos, não são conhecidos, não são amigos. E a polícia tem que tirar de circulação. Com imagens, Carlos Augusto, apoio técnico, Valdemir Guimarães, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade.